Fala aí galera, beleza? Aqui é o Samuka e galera, tamo aqui no GTA V, continuando aí a nossa série de GTA V Guerra de Gangues. E galera, velho, eu tava olhando aqui galera, a gente perdeu dois territórios, mano, pros vagos galera. Eu iniciei o mod aqui, mano, olha aqui galera, perdi esse território aqui e esse aqui em cima, mano, ó, pros vagos, hein. Bem que eu falei galera, no vídeo passado aí, mano, esses vagos fizeram um ataque pesado aí na gente. Mano, a gente vai ter que pegar esses territórios de volta, hein. Nossa, tem um vermelho aqui também, galera. Mano, a gente perdeu três áreas, velho. Nossa, vou ter que reforçar a gangue, hein. Deixa eu ver aqui quem que são esses vermelhos escuros, galera. Cadê, cadê, cadê? Tem um vermelho claro ali, esse aqui, né. Esse aqui, ó, a Merian Mod Turf, mano. É o Stramberry. Stramberry, mano, a gangue deles são estranha, hein. Nossa, vou ter que pegar essas áreas de volta, galera. Vou recrutar alguém aqui. Cadê, ó, tem um carinha ali já. Chama ele aqui, ó, beleza. Mano, vamos de XJ, hein, galera. Vamos andar de moto aqui, mano, que até hoje eu não andei com essa moto que a gente comprou aí pra gangue. Muita aí, mano. Aí, ó, beleza. Vamos sair aqui. Velho, já vamos pegar um território aqui então, galera. Vamos pegar esse vermelho aqui de volta. Aí depois a gente já pega esse amarelo aqui, hein. Vamos embora lá, acelerado. E, galera, se você for novo aí no canal, mano, já se inscreva e deixa seu like aí que ajuda demais o canal, beleza? Ó, vamos aqui em cima aqui. Vamos embora, hein. Tem que chamar o bom de todo aí pra gente pegar esse território aqui. Mano, os vácuos estão voltando, galera. Já pegou duas áreas minhas, hein. Olha, ó, tem uma aqui, ó. Beleza, vamos fazer um ataque aqui. Eu acho que não vai precisar fazer um ataque pesado, não, hein. Acho que a gente pode fazer, velho, um ataque médio aqui, ó. Aí, ó, 82 a 25. Tá, beleza, hein. Parar a moto aqui, ó. Aí, ó, belezinha. Vamos embora, velho. A gente vai ter que atirar nesses caras aí, hein. Colocar aqui em primeira pessoa, que aí mais faz pra gente atirar, hein. Nossa senhora. Aqui, ó, tá chegando aqui já, hein. Nossa, eu matei dois caras inocentes ali, velho. Mas, foda-se. Vamos matar esses caras aqui, hein. Já era. 82 a 23. Meu bonde tá nascendo ali na esquina, hein. Nossa, os bondes vai... Olha, ó, tem um aqui na esquina aqui, ó. Tem um aqui, ó. Cadê, cadê, cadê? Já era, parceiro. Vamos lá, tem que ficar de olho aqui, hein. Mano, a gente perdeu três áreas, galera. Nossa senhora. Vamos apagar esses caras aqui. Galera, perdemos três áreas, hein. Vou ter que reforçar essa gangue minha. Vem ali, ó. Depois a gente tem que comprar mais munição, hein, galera. Aí, ó, matou, matou. Aí, o cara já morreu aqui. Ó, tem uns caras ali vindo ali na esquina ali. Nossa, o que é esse aqui? Aqui, ó. Nossa senhora, atropela não, atropela não, hein. Aqui, ó. Cadê a 12? Nossa senhora, esse aqui já era, hein. Nossa, bem nas costas, mano. Tomou um tiro. Vamos embora. Tem que matar esses caras aqui. Meu, beleza. Cadê mais carinha, hein. Ali na esquina, ó. Os caras estão chegando ali de carro, hein. Cadê eles? Ó, tá aqui, ó. Toma, toma, toma. Nossa, mano. Essa 12 aqui é cabulosa demais, hein. Mata geral aí. Mata geral. Aí, ó. Já era. Nossa, mano. Essa 12 aqui, galera, estraga, hein. Que isso, velho. Nossa, aqui. Olha como que ficou o carro, galera. Buu, mano. Nosso bonde tá pesado demais, hein. Nossa, lá na frente ali, ó. Nossa, nem adianta, mano. Usar rifle. Tem uns caras aqui, ó. Beleza, velho. 82 a 4, galera. Mano, a gente é esse aqui. É, essa área aqui já tá no papo, hein. Vou ter que upar ela de novo, mano. Nossa. Vou ter que upar ela, hein. Eu não lembro, galera. Se eu tinha upado ela, né, que level, velho. Já era, já era, já era. Esse aqui morreu, não? Aí. Nossa senhora. Ai, eu tô tomando tiro. Nossa, escondei aqui. Olha os caras vindo atrás de mim, galera. Cadê a 12? Então, os caras vindo aqui, ó. Toma, 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 toma. Aí, a nossa já, galera. Conseguimos aí recuperar esse território. Nossa, perdemos 3 territórios, velho. Que isso, hein. Vambora, vamos upar ele aqui, então. Cadê o upar? Nossa senhora, tá vindo carro aqui não, né. Aqui, aqui, aqui. Aí, ó. Beleza, vamos upar aqui, então, galera. Aqui, ó. Free Grade Zone. Beleza, colocando ele no level 6, hein. Vai colar a polícia. Pegar a moto aqui, ó. XJ. Vambora, tem um comigo aqui. Eu não sei se ele morreu. Aí, ó. Já era. Vambora, vambora, vambora. Agora, vamos dar fuga aqui na polícia. Aí, a gente já pega outro território ali que a gente perdeu, hein. Dos vagos. Esconder aqui, ó. Nossa, vai passar a polícia bem ali. Aí, ó. Passou direto. Beleza, vamos esperar que a polícia sumir. Vamos ver aqui, galera. Ó, tem esse território aqui que a gente perdeu, hein. Para os vagos. Nossa, vamos pegar ele aqui, então. Já vambora lá, então, galera. Para a gente não ficar enrolando aqui. A gente já pega esse território aqui dos vagos, hein. Primeiro, eu só vou passar aqui na loja de armas. Vamos ver aqui se a gente precisa de munição. Comprar mais armas. Vambora, tem que despistar aqui os policiais. Vamos esperar aquela estrelinha ali sumir. Nossa, mano. Será que o polícia vai entrar aqui dentro? Vamos esperar aqui, então. Vou que eu tomo um refri ali para recuperar a vida. Aí, ó. Beleza. Nossa, mano. A estrelinha não some, não é isso? Sumiu. Vamos comprar mais armas ali, galera? Mano, eu tinha comprado um tanto de arma. Tem que dar uma equipada nelas, hein. Aqui, ó. Vamos ver aqui, galera. Se a gente pode comprar mais armas aqui, mano. Mas eu acho que eu comprei tudo. Cadê? Nossa, esse aqui a gente não tem um lança-granada. Eu vou comprar esse lança-granada, velho. Na hora que apareceu um carro, galera. Dá para a gente explodir aí. Vou colocar a lanterna. Vamos lá aqui, ó. Esse aqui é a mira. Vou colocar também. Esse aqui é empunhadura. Empunhadura mesmo que chama. Beleza. Vamos ver aqui, ó. Mano, e essa metralhadora aqui? Eu tenho ela? Tenho. Já está equipada já. Mano, a minigun eu não vou comprar agora, hein. Esse RPG. Vamos deixar mais para frente aí para a gente pegar ele, galera. É, mano. A gente tem já bastante armas aqui. Vambora. Eu comprei o lança-granadas agora, hein. Porque na hora que aparecer um carro, mano, a gente já explode, hein. Cadê? Tem um parceiro meu aqui. Ó, polícia. 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 Aí. Achei que estava correndo até atrás de mim aqui, galera. Ó, os vagos já estão saindo da toca ali, hein. Aqui, mano. Os caras já vão tretar, galera. Nossa, mano. Ó, os vagos aqui. Mano, já vamos caçar a treta aqui, hein. Cadê? 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 Aqui, 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 aqui. Aqui, galera. Ó, os vagos, mano. Está colando polícia. Nossa, vai dar confusão, hein. Nossa, moleque. Esse cara... Nossa, o carinho morreu. Nossa, mano. Aí, ele caiu da moto. Cadê a área dos vagos, hein, para a gente pegar? Está ali na esquina. Vamos começar o ataque aqui, mano, que esses caras já estão enchendo o saco, hein. Vamos passar por aqui. Nossa, mano. Tem que subir ali, galera. Nossa, mano. Colou polícia. Nossa, deixa eu entrar aqui dentro. Mano, eu vou começar o ataque aqui, galera. E vamos ver o que vai dar, hein. Nossa, os vagos já estão atacando ali a gente. Mano, esses vagos não estão querendo perder território, não, hein. Beleza, ó. Shift N. Beleza, ó. Ataque, zone. Vou fazer o médium ataque. 83 a 26. Beleza. Nossa senhora, vamos dar fogo aqui, galera. Nossa, a polícia me viu aqui já. Aí, ó. Aí, ó. Corre, corre, corre. Não, de que meu bonde está nascendo aqui na esquina. Ó, mas tem uns caras dos vagos aqui, hein. Nossa, velho. Vai dar confusão demais, galera. Tá chegando carinha de outra gangue ali. Vambora, mano. Vai ser guerra então, hein. Parar uma motinha aqui, ó. Vambora começar essa guerra de gangues. Ó, já vai tomar, hein. Nossa, a metralhadora aqui é boa, hein. Cadê o lança-granadas que eu comprei? Aí, ó. Vai dar uma aprecer um carro aqui, galera. Vai tomar, hein. Nossa senhora. Nossa, mano. A gente vai acabar com esses caras rapidão com o lança-granada. Olha, ó. Lá na esquina ali, ó. Mano, eu tinha que tirar esse capacete, hein. Tira aí, Franklin. Vamos ver se vai tirar esse capacete aqui, ó. Aí, beleza. Vai ficar mais fácil aí pra gente enxergar os carinha, né. Morreu, morreu. Aí, moleque. 83 a 17. Nossa, galera. Meu bonde tá pesado aqui, hein. Olha ali no mapa, mano. Tanto de carinha que spawnou, hein. Mano, a gente tá atirando até na polícia, velho. Os caras tão colando aqui. Vambora. Mata, mata, mata. Nu, velho. Geral aqui, galera. Aqui, ó. Aí, beleza. Já matou. Tem um carro aqui, ó. Escondido aqui nessa obra. Aqui, ó. É, mano. Esses vagos aqui, galera. A gente já vai acabar com eles, hein. Vamos fazer outro massacre aqui, mano. Nossa, mano. O Rick tá colando polícia, galera. O Rick é isso, mano. Vai dar treta demais aqui. Nossa, aqui não tem saída, não. Vamos voltar aqui pra trás. Cadê o lança-granadas, ó. Aqui, ó. Tá vindo um carro ali na skin, hein. Aqui, 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 aqui. Já era. Nossa, tem outro carro aqui, ó. Mano, vamos explodir tudo aqui, galera. Tem outro aqui, ó. Aí, mano. Vamos acabar com os caras, hein. Só toma. Toma, 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 toma. Beleza. 82 a 7. Essa área aqui a gente já vai conseguir recuperar ela também. Os carinha aqui dos vagos. Cadê ele? Aqui, ó. Matou, matou já. Pega dinheiro aí. Tem outro aqui, ó. Falta só mais três, galera. Só mais três. Só mais um, só mais um, só mais um. É, nossa, galera. Conseguimos recuperar os vagos aqui, ó. Beleza, então, galera. Nossa, mano. Olha essa área aqui, galera. Que zona que a gente fez na rua, mano. Matamos até a polícia aqui. Velho, meu bonde tá pesado demais, hein. Vamos pra essa área aqui, então. Olha aqui, velho. Tem até carro da polícia aqui, galera. Que isso, mano. Nossa, que guerra foi essa, hein. Vamos pra essa aqui, então. Beleza. Aí, ó. Level 6. Vai segurando, galera. Vamos ver aqui, ó. Vamos pegar a moto ali, ó. Tem uns vagos ali, ó. Tem um carinha ali da gangue. Dos vagos. Pode deixar esse cara vivo aí, ó. Nossa, o bonde tá recrutado, hein. Recrutar um aqui, mano. Que o outro cara sumiu. Nossa, olha um tanto de neguinho, galera, na rua. Mano, vamos botar moral aqui nesses caras, hein. Beleza, então. Cadê a moto? Eu peguei ela aqui. Olha, mano. Eu tenho que ir pra essas áreas depois, hein, galera. Tem um carinha vivo aqui, ó. Esse cara deve fugir. Nossa, depois eu tenho que ir pra essas áreas, mano. Olha essa aqui, galera. Level 0 aqui, ó. Essa aqui open level 6. Nossa, a gente tá com bastante área também, hein. Vambora muito aí, parceiro. Aí. É, galera. Acho que hoje, mano, a gente já pegou duas áreas aí. Vamos ver aqui, ó. Acho que a gente podia upar algum território, hein. Cadê, ó. Tem esse território aqui que eu queria upar, galera. Esse aqui, ó. Vamos lá upar ele, então. Bom, que a gente já vai colocando o terror aqui no Los Santos. Mano, eu tô vendo ali que os vagos pegou outro território, hein. Tem um aqui, ó. Talvez a gente pegue ele hoje, hein. Ou no próximo vídeo aí. Primeiro, depois eu tenho... Eu tenho aqui upar, galera. Essas áreas, mano. Pra esses caras não ficarem pegando meus territórios, hein. Tem que deixar tudo level 6. Aí os caras aproveitam que meu território tá tudo level 0. Os caras vão lá e pegam ainda, mano. Olha os vagos aqui, ó. Vamos tretar com eles aqui, ó. Nossa, já matou meu parceiro ali. Nossa, o carro ali, velho, lotado de gente. Levanta aí, parceiro. Não morre, não. Olha os vagos aqui, moleque. Mano, esses vagos estão voltando, hein. Nossa, esses caras ainda vão pegar bastante território. Meu, eu tô até vendo. No vídeo passado, galera, os vagos só fez um aviso, hein. Tamo chegando, velho. Os caras chegam, chegando mesmo, hein. Ó, ficou um vivo ali na esquina, hein. Tem outro carinha ali na esquina, ó. Tem outro carro ali. Vamos matar esses caras. Aqui, ó. Tem um carro deles aqui na esquina, ó. É, já chega atirando. Nossa, mano. Ih, tentinho. Vaza, vaza, vaza. Mata, mata, mata. Mano, os caras estavam aqui com a reunião aqui. É a base deles, sei lá. Nossa senhora. Mano, não sei como eu não morri, hein. Essa é a vida do colete. Nossa, velho. Os caras estão tudo aqui escondidos. Nossa, chegou a polícia. Mata esses caras. Mata esses caras aí. Nossa, corre, corre, corre. Cadê a polícia? Cadê a polícia? Mano, isso vai sobrar pra polícia também, hein. Ó, os vagos ali, ó. Nossa, vambora, velho. A polícia tá cercando a gente aqui. Ó, já era a polícia. Pega a moto, pega a moto, pega a moto. E vaza, 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 vaza. Chega aí, chega aí, chega aí. Vai, 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 vai. Mano, a polícia nem viu aqui. Fuga aqui de xijota, galera. Nossa, mano, deu três estrelas ali, galera. Vambora, fuga de xijota aqui. Aí, ó, damos um nega na polícia, hein. Nossa, vou dar de cara com os caras ali. Que isso, mano. Que treta que deu ali, hein, com os vagos. Nossa, a polícia aqui. Nossa, o carinha caiu. Ô, parceiro. Tá tomando tiro, mano. Vaza, vaza, vaza. Não, já era, mano. Meu parceiro vai morrer. Nossa, parceiro. Você tá caindo da moto, tio. Aqui, 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 aqui. Chega, chega aí, chega aí, chega aí. Agora vaza, 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 vaza. Posso deixar o parceiro pra trás, não, né, galera? Mano, você não pode cair da moto, mano. Segura aí. Nossa, a polícia tá vindo em cheio atrás da gente aqui, galera. Nossa, mano, o helicóptero caçando. Nossa, não atira, não. Vai, 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 vai. Nossa, os caras tão atacando ainda o meu território, velho. Os Lost, 255, mano. Que isso, nossa, galera. Mano, acho que eu não vou lá, não, galera. Vamos dar fuga aqui na polícia primeiro, velho. Os caras tão fazendo um ataque ali ainda. Nossa, eu vou perder meus territórios e tudo. Abre, 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 abre. Nossa, caçamos confusão demais ali com a polícia. Abre, abre. Nossa, você é a polícia bem queimando pneu ali. Nossa, que nega. Onde você vai, polícia? Mano, arruma ajuda aí, ó. Olha os caras aqui com a BM, ó. Treta aí com a polícia. Despista ela aí. Nossa, isso mesmo, isso mesmo. Vamos ter que dar nega aqui no helicóptero, hein. Nossa, aqui tem saída, não? Vamos embora aqui pra baixo aqui, ó. Nossa, mano. Olha, vamos pisgoto, vamos pisgoto aqui. Vamos embora, galera. Fuga na polícia, hein. Que isso, velho. Agora a gente conseguiu despistar a polícia. Nossa, por hoje chega, hein. Cê é louco, mano. Já era, galera. Dei uma fuga aqui na polícia. Mano, já tá de noitão aqui. Vamos ver aqui, ó. A gente tem que esconder, hein. Nossa, fuga é insana aí, galera. Com a XJ. Nossa, a polícia aqui na frente. Dá a volta, dá a volta. Nossa, a polícia aqui, ó. Na ponte. Aqui, aqui, aqui. Tem esse túnel aqui, ó. Aí, ó. Dá pra gente esconder aqui. Nossa, tá passando trem aqui embaixo, galera. Mano, será que a gente pegar aqui direto e a gente sai na onde, hein? Ah, não. Mas a gente já fugiu da polícia. Muita beleza. Aí, galera. Vamos voltar lá pra casa, então. Nossa. Aí. Batendo ali, mano. Ia voar longe aqui da moto. Aí, galera. Vamos voltar lá pra casa, então, mano. Por hoje aqui já deu. Nossa senhora. Que fuga que foi essa, hein. Insana aqui na polícia. Aí, ó. Voltando aqui pra casa. Olha os vagos aqui, ó. Vamos matar. Vamos matar. Mata, mata, mata. Mata, sonho. Aí. Vamos matar. Nossa. Isso aqui agora foi igual cena de filme, hein? Chegamos, matamos o cara ali. Mano, o que que os vagos tá brotando aqui, galera? Olha lá. Spawnou outro carinha ali, ó. Vamos lá matar ele, então. E aí? Esse cara aí não é da gangue, não, hein? Pode matar, pode matar, pode matar. Mata, mata, mata. Mata. Tem uns carinha aqui, velho. Bem na rua aqui da minha casa. Tem outro aqui. Galera, os vagos, mano, tão brotando aqui, hein. Nossa, matou o parceiro aqui, ó. É, parceiro. Não deu pra ser, não, hein. Nossa, mano. Por hoje chega, galera. Vamos voltar ali pra casa, então. Nossa, mano. Que treta que foi hoje, hein. Tem outro carinha aqui dos vagos, mano. Vamos matar esses caras aqui, ó. Fica nervoso já, hein. Nossa, aqui, ó. Tretando aqui embaixo. Aqui na esquina aqui, ó. Só na cabeça. Nossa, mano. Cadê? Aí, ó. Sumiu já os vagos, hein. Vamos voltar lá, então, galera. Pra casa ali. Eita, mano. Esse IPC meu aqui, galera, tá dando uns gargalos, mano. Você tá louco, hein. Os FPS tá caindo lá embaixo. Olha. Nossa Senhora. Tem que dar uma mexida nesse IPC, hein. Que isso. Beleza, galera. Vamos parar a motinha aqui, ó. A titã aí, moleque. Beleza, então, galera. Mano, vamos ver se no próximo vídeo aí a gente pega esse território aqui dos vagos. Mano, esses vagos tão brotando, hein. Cê é louco, velho. Que isso. Aí, galera. Chegamos aqui, então. E, galera, o vídeo vai ficando por aqui. Deixa o like aí se você gostou. Se inscreva no canal se você não for inscrito. Então é isso aí, galera. Falou e fui!